A entrada da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos foi bloqueada por moradores da Vila Ayrton Senna. Eles lutam contra a falta de asfalto e infraestrutura no bairro. Então nós estamos aqui, nós estamos lutando, esse povo todo da Vila Ayrton Senna, para a gente lutar pelo nosso asfalto, das nossas ruas. E é só 10 ruas e é 22 anos nesse sofrimento. Pneus foram colocados na entrada e funcionários foram impedidos de sair. Os manifestantes também tentaram bloquear a avenida, mas foram impedidos pela polícia militar. Ao todo, 2.500 pessoas são prejudicadas. Quando chove é muita lama, a gente não pode sair de dentro de casa. Se vai sair para o centro, se veste, se arruma, mas na hora que bota o pé no chão na rua, fica todo cheio de lama.